Exemplos de uso do cacau que em conjunto com um ácido, por exemplo, vai dar uma reação e vai mudar tanto a textura quanto a coloração da massa. O bolo Red Velvet. O bolo Red Velvet, classicamente, ele foi originado a partir da reação entre o cacau em pó e o ácido, no caso o vinagre. Então quando eu tenho a junção do cacau em pó alcalino com o vinagre, que é um ácido, eu tenho a liberação de um sabor mais acentuado e também de uma coloração avermelhada, que em conjunto com o corante alimentício vai deixar então uma coloração mais fechada, mais vermelha. Então a partir da reação química entre o cacau e o ácido foi obtido o bolo Red Velvet. Veja só a importância de você saber qual cacau utilizar na receita. Se você utiliza o cacau natural na receita do bolo Red Velvet, não adiciona bicarbonato de sódio e adiciona o vinagre, você não vai obter a coloração desejada, porque eu não vou ter essa interação química entre esses dois ingredientes e consequentemente eu não vou ter a coloração avermelhada do bolo Red Velvet.